Estamos de volta mais uma vez e hoje nós temos mais uma novidade, que é o jogo do chocalho, né? Cada participante vai chamar outra pessoa aqui na frente, ficar cara a cara, colocar o chocalho e dizer tudo aquilo que está engasgado. Desiana, ela vai inaugurar esse jogo. Desiana, quem você quer chamar nesse momento? Eu vou chamar a Sombra. Vem a Sombra, vai colocar o chocalho nele e dizer tudo aquilo que você quer falar para ele. Eu estou lhe dando um chocalho hoje porque eu quero que você tenha mais responsabilidade e apareça no jogo, não fique com picuinha, se escondendo, mentindo, dizendo que levou uma pizza, sem ter levado não, viu? Você vai para as festas, você vem para o Big Board, para as provas, aí fica fácil demais, chega aqui, aí todo mundo vai lá e bota você no paredão. Então, você vem para as provas, é por isso que eu estou lhe dando um chocalho hoje. Segundo, quem é que você quer chamar? Deiziane. Coloca o chocalho nela e fala tudo o que está no seu coração. Bem, desde o começo você não queria aceitar que a gente entrasse na casa, né? E disse que ia colocar a gente no paredão, naquele jogo da chibata passado, você disse que eu estava querendo mandar na casa, desde quando eu estou querendo mandar na casa? Eu entrei para brincar, para me divertir, para tentar ganhar, entendeu? Então, pensa o que você fala, para não passar uma imagem lá fora minha, que eu não estou aqui, porque mandar é quando você fica dando ordem um e outro, e eu não. Estou agora aqui com o Marcinho, o que é que você quer desse presente maravilhoso? Esse presente maravilhoso eu vou dar a Kelvin. Fale tudo o que está no seu coração, sem jogo de amigo, viu? A amizade acabou desde a última festa, que eu tinha aqui dentro como um aliado, você, e você deu as costas para mim, que eu percebi em alguns momentos dentro do jogo, está com pico-unha e combinação de votos, eu odeio isso. Eu estou por aqui com você, na próxima oportunidade eu vou botar você no paredão, direto. Mocego, quem é que você quer chamar, quem é que você quer chamar nesse momento para colocar o chocalho? Nesse prazer, sabe para quem é que eu vou botar para a Nathalie? Já criou uma rivalidade. Calma, não derruba o Senado, não. Ô Nathalie, eu vou dizer a você, eu venho, eu bebo na hora que eu quero, eu saio na hora que eu quiser. Mas não é assim, eu venho na hora que eu quiser, bebo, segue. Se eu quiser vir bom, eu venho, se eu não quiser, é normal. Agora, se você ficou com inveja de eu, você não tem meu voo para rogar com eu, diga. Pode crer, pronto, sai essa palavra. Kelvin, aí Kelvin, quem é que você vai chamar para colocar o chocalho? Vem, Sombra, mais uma vez. Sombra, vou falar uma coisa para você. Só uma pergunta, você está fazendo o que aqui? Pronto. Cara, se fosse eu realmente, se não for para jogar, se for para não ter compromisso com a casa, eu desisti, eu não vomitei, entendeu? Agora, mais compromisso, entendeu? E é só isso. Ele que já foi escolhido duas vezes, vai escolher quem agora, para se vingar? É assim, se eu fosse para escolher, eu escolhi logo todo mundo, né? Mas como não vai dar, vou chamar a parte. Desde o começo, né, que ela falou que não gosta de mim, também eu não gosto dela, né? Porque ela se acha, ela disse que é do barraco, né? Também, eu não sou muito do barraco, mas vou começar agora, ser do barraco, né? Eu acho que daqui para frente vai ter várias brigas. Se eu continuar, né, no jogo ainda, mas se continuar, vai ter várias brigas com eu e ela. E com os outros participantes também, não é isso? Para quem não está entendendo, olha, isso aqui é o castigo dela, viu? Segurando o candinheiro, quem é que você vai chamar? Hoje eu vou chamar Massi Negão, lá da rua do Guaxinim. Sabe o que é que eu lhe dei esse chucai? Porque você desça de cima do muro, você está em cima do muro, você não quer jogar. Eu lhe conheci, foi na rua só de cueca, não de cintura para cima, descalço, brincando de transilim, pula a corda, se esconda, pega, pega. E hoje você entrou no jogo, quer dar um de marchão assim, escondido. Não, eu fui desça do muro. Lhe conheci, foi na taboqueira, cagando do outro lado da cacimba. Você estava. Quem era você? Você era da baixaria, da putaria. Eu não estou lhe reconhecendo. Seja você, não mude por ninguém não, viu? Você entrou no jogo, foi para jogar. Seja verdadeiro, vamos jogar, entendeu? Seja você, não agrade ninguém lá fora não, agrade a si você mesmo. Essa é a estratégia sua. Estratégia minha não. Olha, eu gostava muito de você, mas agora, você, querendo se achar, sem querer jogar, de grupinho, de picuinha, eu estou com nojo de você. Natalício, que está pela segunda vez no paredão, quem é que você vai chamar para desabafar, Natalício? Com certeza é ele, né, morcego? É o seguinte, morcego, eu quero deixar uma coisa bem clara, que você não está na casa da mãe Joana, não. Você está no Big Body Nova Olinda, entendeu? E todo mundo que tem direito na casa, você também tem. Não vá achando que já está ali em cima do muro, achando de ser maior grande do que os outros, não, que você está enganado, viu? Você está enganado. Qualquer um de nós pode derrubar você para baixo. A sua hora vai chegar. Pois é, pessoal, é com esse sentimento de paz e harmonia, de alegria que vamos nos despedir por hoje, mas ainda essa semana nós vamos ter o desfile, a fantasia, a prova do Lede e a balada da casa do Big Body Brasil. Até mais! Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto